E aí galera! Faça da Caparica Portugal Carnaval aqui rolando E a galera toda na praia passeando aqui ó Um lugar bem bonito aqui Uma área de surf bem estruturada aqui também Tem local de locação de pranchas Roupas de borracha O mar tá pequeno hoje mas Tem a galerinha na água E se a gente consegue ir um pouco mais na frente ali Dá um oi pra página Oi O bacana aqui é que a galera É fantasiada na rua mesmo Tanto adulto como criança Tudo fantasiado As crianças Adultos Vamos ver se a gente consegue ir até a ponta lá Vamos lá Porque as mãos estão melhores São maiores aqui Vai avisar a Carol que eu vou lá? Carol Eu vou até a ponta lá Caminhando pela costa da Caparica Caminhando pela costa da Caparica Dizem que hoje Dizem que hoje aqui tá vazio Só que costuma estar bem cheio né Mas um lugar sensacional Muito bonito, muito bonito mesmo Temos ali Temos ali Os Barbas Um bar e restaurante Destinado aí A torcida do Benfica Vamos encarar esse Piero aqui Tomar um banho de Água salgada Galera aí Galera aí Na areia Temos água pelo caminho Sinal que O spray deve chegar aqui Lá no fundo já sobe umas ondinhas maiores Opa Opa Que beleza Desculpa o vídeo aí meio tremido Meio chacoalhado Porque O local aqui É bem sinuoso Então acaba Acabo perdendo um pouco A estabilidade do vídeo aí Pode ficar tremida aí a imagem Bem chacoalhada Bem chacoalhada E aí Música E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui o chão já está bem mais molhado, quer dizer que o spray já chega com mais força aqui, com mais água. Tchau, tchau. Opa! Subindo uma onda mais ali no fundo da série. Vamos ver se ela vem com um pouquinho mais de força e dá um banho na gente aqui. Não sei se eu posso dizer que estou com sorte ou sem sorte, porque o spray não veio. Mas muito, muito legal aqui, bem bacana. Olha a Carol chegando aqui. Não quis aparecer, ficou com vergonha. Bom, galera, um pouquinho aqui da Costa da Caparica para vocês. Um lugar aqui sensacional, muito bonito. Vale a pena vir conhecer, viu? Valeu, galera. Um abraço. Um beijo em todos. Tchau. Tchau, tchau.